A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou nesta terça-feira 24 a prorrogação por 15 dias das tarifas atuais aplicadas pela CEMIG, distribuidora que atende aproximadamente 8,8 milhões de unidades consumidoras em Minas Gerais. Com a decisão, o reajuste que deveria valer a partir de 28 de maio foi adiado para a aplicação de medidas que diminuem os efeitos nas contas de luz dos consumidores. A decisão acontece em meio à pressão do Congresso Nacional pela aplicação de medidas para atenuar os preços da energia e, após o governo federal, informar à ANEEL que o aporte inicial de R$ 5 bilhões da privatização da Eletrobras para mitigar os valores das tarifas deve acontecer até o final de julho. Em seu voto, o relator do processo, o diretor Sandoval Feitosa, afirmou que caso mantivesse o reajuste da distribuidora em 28 de maio, não seria possível considerar o impacto do aporte da privatização da Eletrobras na conta de desenvolvimento energético no processo. Além desses recursos, a empresa também propôs a reversão de R$ 1,264 bilhões em créditos tributários para abater nas tarifas. Música 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 Música